Fire, Bless, Fire, Bless In a Babylon, Fire, Bless, Fire, Bless In a Babylon, Fire, Bless, Fire, Bless In a Babylon, Blazing Fire, It's Burning Ainda que ao vale das sombras eu vá Nenhum mal me alcançará Ainda que ao vale das sombras eu vá A luz de dia me iluminará O caminho, a verdade, a luz e a vida Anda sempre ao lado de quem acredita